Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estúdio virtual e que faça-se a luz, estamos aqui então na VR Sports Brasil, no mundo real nós estamos em um chroma key tá pessoal, então o chão verde, teto verde e as paredes verdes também, mas vem aqui um pouquinho mais perto de mim pra gente conversar. É o seguinte, a gente tem todos os comandos desse estúdio otimizados e implementados aqui nesse Stream Deck tá, eu como sou apresentador do meu programa ele fica aqui comigo na mesa e eu vou fazendo tudo isso de forma automatizada, quando é algum talento que vem aqui pra apresentar o seu programa, nós ficamos dentro de uma cabine técnica fazendo todas as transições de dentro dessa cabine e o estúdio fica liberado aqui pra pessoa gravar o programa. Então eu tenho mais algumas câmeras aqui, por exemplo, eu tenho essa câmera que chama um pouquinho mais perto de mim e essa aqui pra trazer um pouquinho mais de proximidade ainda com o público tá pessoal, então eu posso fazer a alternância que eu quiser com as câmeras. Chamei essa câmera aqui agora e olha só que legal, tem o telão aqui atrás, eu consigo fazer um movimento de câmera então, trazer o telão pro meu lado e ainda soltar por exemplo um vídeo ou o feed de um convidado né, a câmera de um convidado ou algum repórter que tá externo por exemplo né, e eu consigo puxar aqui também pra evidenciar o telão né, colocar o telão na tela toda e consigo fazer a alternação por exemplo, vocês estão aí, o convidado tá falando, o pessoal tá assistindo né, e aí eu consigo cortar aqui e conversar com esse convidado que tá no telão, volto pra ele, volto pra mim e a gente vai conversando dessa forma. Posso chamar a câmera mais aqui também, então fico convidado aqui no telão e a gente vai conversando e quando termina a entrevista eu consigo fazer aqui né, puxar pra que finalize a entrevista, o telão volta lá pra trás, tô aqui conversando com o pessoal, posso chamar essa câmera mais próxima de novo, volto aqui o logotipo ou qualquer imagem que o apresentador queira que esteja lá, chamo aqui a câmera mais também pra conversar mais um pouquinho, e aí chamo ela aqui de novo, então a gente tem tudo isso automatizado pronto aqui, os cenários eles podem ser personalizados pra cada programa tá, então isso aqui foi uma breve introdução do que a gente vem fazendo aqui na VR Sports Brasil, muito obrigado a você que assistiu, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, um beijo no coração e fui! Tchau, tchau! Amém.